Que benção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao programa mais uma edição do Manaí News. Hoje, é claro, você vai acompanhar aqui a nossa programação e a partir de agora nós vamos compartilhar com você, você que está aí nos assistindo no canal 126, nosso canal da Parabólica, vários eventos que aconteceram pelo Brasil e principalmente no exterior. E ó, tem novidade agora, agora, agora tem novidade. Fica com a gente, a partir de agora o Manaí News está entrando no ar. Amém, você viu aí a nova vinheta, a nossa nova abertura? Você gostou? Ah, eu gostei também, ficou diferente, né? Que maravilha. Glória a Jesus por essa novidade aqui na nossa grade. Você que nos assiste no canal 126 da Parabólica, no R.O., no canal aberto, seja muito bem-vindo. E agradecemos muito a sua audiência, você que nos acompanha pelas nossas plataformas. E ó, está chegando, hein? Mudando de assunto aqui. Está chegando, hein? Estamos chegando a um milhão, hein? Estamos chegando, quase, quase chegando. Queremos chegar a um milhão, mas para isso você tem que nos ajudar. Faça sua inscrição agora no canal da igreja, no canal no YouTube, no canal oficial. Clique em curtir e já compartilhe o link, porque está quase chegando, quase chegando aí um milhão. Amém? Gente, agora vamos falar o seguinte, vamos falar sobre aquilo que Deus tem operado em nosso meio. E vamos falar sobre os batismos, né? O batismo, os irmãos ali descendo as águas, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. E começando com os batismos, vamos agora para Arcos, Minas Gerais. Olha os irmãos de Arcos aí. Batismo na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Ainda em Minas, os irmãos de Montes Claros. Aqui no estado do Espírito Santo, a igreja, essa aí é a igreja de Santa Isabel, em Domingos Martins. Fica na região serrana, próxima ali do nosso Manaim. Vamos falar agora dos cultos especiais aqui no Manaim News. Tivemos ali uma ceia na igreja Cristã Maranata de Assunção, no Paraguai. Olha aí os irmãos da América do Sul, glória a Jesus. Ceia na igreja de Boa Vista, em Cariacica. Alô, Cariacica, grande vitória aqui no estado do Espírito Santo. Ceia também na igreja de Adelina Maia, no Rio de Janeiro. Ceia na igreja Maranata de Bambuí, Minas Gerais. Ceia na igreja Maranata de Barcelona, que fica no município de Serra, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Vem comigo, vem comigo, tem mais ceia, hein? Ceia ali com os irmãos da igreja Maranata de Corvelo, em Minas Gerais. Ceia com os nossos irmãos ali, glorificando a Deus, na igreja do bairro Datas, em Montes Claros, Minas Gerais. Tem mais ceia, os irmãos glorificando e adorando o Senhor, na igreja de Itaú, de Minas, em Minas Gerais. Os irmãos da igreja Maranata de Monte Líbano, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Os irmãos ceiando com o Senhor. Ceia na igreja Maranata de Montes Claros, em Minas. Na igreja de Pirapurã, Minas Gerais, os irmãos aí ceiando. Aleluia! Ceia também na igreja Maranata de Terra Firme. Fica em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Mais ceia com os irmãos da igreja de Vargem Bonita. Os irmãos de Minas Gerais, momento de comunhão, né? De glorificação ao nosso Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos ali, recebendo o renovo do Senhor. E agora, nós vamos falar sobre evangelizações. Os irmãos estão em campo, evangelizando, levando a palavra de Deus. E tivemos também, evangelização das nossas crianças, tá? Vou mostrar pra você as crianças, intermediários dos nossos adolescentes. Olha aí, os irmãos da igreja Maranata de Capiatá, no Paraguai. Ali na igreja de Assunção, também no Paraguai. Nesses dois lugares, tá? Ponto de pregação em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Os queridos irmãos aí, ó, participando conosco. Os irmãos da igreja Maranata de Terra Firme. Rios das Ostras, né? O Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Os irmãos evangelizando com as nossas crianças. Evangelização na igreja Maranata Amendoeira, que fica em São Gonçalo, aí no Rio de Janeiro. Evangelização também na igreja central, em Manhumirim, Minas Gerais. Outra evangelização com as nossas crianças na igreja de Major Prates, em Montes Claros, em Minas Gerais. Evangelização da igreja de Corinto, em Minas. E os irmãos de Niterói, no Rio de Janeiro, na igreja de Covanca, também fazendo um trabalho de evangelização. Tem mais trabalhos ali na igreja de Corvelo, Minas Gerais. Os irmãos aí evangelizando, levando a palavra de Deus. Na igreja Datas, em Montes Claros, Minas Gerais. Evangelização também com os nossos queridos irmãos. Evangelização com os irmãos da igreja de Extrema, Minas Gerais. Evangelização com os queridos irmãos de Jacarecica, Alagoas. Um abraço aos irmãos aí de Alagoas. Agora, vindo aqui para o estado do Espírito Santo, a igreja de Lagoa Dourada, em Guarapari. Deus abençoe os irmãos aí no trabalho de evangelização. Vem comigo aqui, ó. Não acabou não, tem mais evangelização. O povo tá trabalhando, hein? Isso mesmo, a igreja do Morro do Chá, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Você está acompanhando o Maraim News, aqui no canal 126 da nossa parabólica, pelas nossas plataformas. Agora, evangelização da igreja de Palmeira dos Índios, Alagoas. Evangelização da igreja Maranata de Porteirinha, Minas Gerais. Vamos ver agora aí as fotos dos irmãos da igreja de Paraiana, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. A igreja de Terra Firme, Rio das Ostras. Olha a igreja aí, ó, no Rio de Janeiro. A igreja Maranata de Samambaia, Samambaia Norte, tá? Em Brasília. Alô, Brasília, Distrito Federal. E agora nós vamos para Santa Catarina. Vamos falar sobre a evangelização da igreja do bairro Timbó, que fica ali em Indaial, Santa Catarina, os irmãos trabalhando para o Senhor. Igreja Maranata de Três Marias, Minas Gerais. Também tivemos evangelização na igreja de Unamar. Um abraço aos irmãos de Unamar aí no Rio de Janeiro. Evangelização da igreja de Vargem Grande. Os irmãos aí de Maiumirim, em Minas Gerais, também conosco participando. A igreja de Veneza, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Maravilha, você está aqui no Manai News, no canal 126, é claro, assistindo pela nossa antena parabólica, o canal aberto, assistindo também pelas nossas plataformas. Seja bem-vindo. E ó, enquanto você vai assistindo, inscreva, faça sua inscrição no nosso canal, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Clique em curtir e compartilhe o nosso link. Seja muito bem-vindo, tá? Bom, vamos agora para os nossos eventos especiais. Aconteceu no Maraim de Cachoeiro e de Itapeberim, aqui no sul do estado do Espírito Santo, um culto especial de glorificação pelo aniversário daquele Maraim. Olha, eu conheço o Maraim de Cachoeiro, um abraço aos irmãos aí de Cachoeiro e de Itapeberim. E o Maraim está completando sabe quantos anos? 12 anos! E houve ali no momento de glorificação, no momento dessa festa, vários levantamentos. Teve levantamento ali para Diaconato e também uma unção e nós glorificamos ao nome do Senhor. Diaconato e unção ali no Maraim de Cachoeiro e de Itapeberim. Por isso, quero mandar aqui os meus parabéns pelos 12 anos do Maraim de Cachoeiro e de Itapeberim, que fica aqui no estado do Espírito Santo. É um momento de glorificação ao Senhor. Glória a Deus! Também houve um culto de ordenação na cidade de Montanha, que fica no interior do estado do Espírito Santo. Glória a Deus pelo crescimento da sua obra e pelo levantamento aí de novos obreiros, diáconos, pastores. E nós glorificamos a Deus por isso, né? Amém! E agora vamos dar continuidade com as informações, agora com a nossa irmã Rayane Bezek, da região centro-oeste do Brasil. Rayane, agora é com você, minha irmã, Pai de Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge e os demais irmãos ouvintes. Na quinta-feira, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, foi realizado um culto especial, onde o ungido Leonardo Alexandre foi ordenado para o Ministério da Palavra. Na Igreja do Copa Marte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi realizado no domingo a evangelização de classe. No sábado, os irmãos realizaram uma cantata com entrega de convite, na parte da manhã e também à tarde, antes do evento. O culto evangelístico foi uma bênção. Havia muita alegria por parte dos membros e também dos visitantes. E no culto, os irmãos participaram de um culto de ceia, glorificando ao Senhor pelas vitórias alcançadas. No encerramento do culto, o irmão Marcos Vinícius foi separado para o diaconato. Durante o culto, faltou a luz elétrica, mas foi abundante a luz da revelação no meio da igreja. Na segunda-feira, na Igreja Cristão Maranata, do bairro Amambai, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi realizado um culto especial de ceia, onde o irmão Michael e o irmão Pedro foram separados para o diaconato. Culto de glorificação ao Senhor com ceia, por ocasião do mês da dedicação. E durante o culto, dois irmãos foram separados para o diaconato, o irmão Michael e o irmão Pedro. Na igreja do bairro União, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi realizada uma cantata com entrega de convite para um culto evangelístico, iniciando o primeiro culto aos domingos. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, foi realizada no domingo a evangelização de classes. O Senhor operou uma benção maravilhosa, falando com cada um ali presente. As classes entoaram os louvores com muita alegria e aprenderam sobre o arrebatamento da igreja fiel. No domingo, foi realizada a evangelização de classes na igreja Jardim Califórnia, em Cuiabá, Mato Grosso. O Senhor concedeu uma benção maravilhosa, falando aos corações de cada irmão. E as crianças aprenderam sobre o arrebatamento da igreja fiel. Em Poconé, Mato Grosso, foi realizada no sábado a evangelização de Cias. Foi realizada a evangelização de classes na igreja Poconé, capital pantanal, a 100 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso, onde o responsável é o pastor Geraldo Pires. Os irmãos contaram com a presença de 110 participantes, sendo 77 visitantes, para honra e glórias ao Senhor. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, aconteceu a segunda evangelização de classes. Aconteceu em Tangará da Serra, a segunda evangelização de crianças, intermediários e adolescentes, no bairro Jardim dos Ipês. Em Vazia Grande, Mato Grosso, aconteceu no domingo a escola bíblica dominical com ceia. A igreja Cristal Maranata, em Vazia Grande, Mato Grosso, no domingo, participou de uma escola bíblica dominical com ceia. No sábado, na igreja Cristal Maranata, em Sinop, Mato Grosso, foi realizado o culto especial de ceia. Em Cumprimento à Orientação do Senhor, foi realizado o culto especial de ceia, na igreja de Sinop, Mato Grosso. Na igreja em Sorriso, Mato Grosso, foi realizada no domingo a evangelização de classes. E no culto à noite, os irmãos ceiaram, glorificando ao Senhor. Os irmãos da igreja de Sorriso, Mato Grosso, tiveram o final de semana cheio de bênção. Na parte da tarde, foi realizada a evangelização de classes, onde foi ensinado às crianças sobre a volta de Jesus. Durante a noite, os irmãos tiveram um culto de ceia, onde o Senhor falou grandemente com a sua igreja. Ainda na mesma noite, foi realizado o levantamento do irmão Pedro para ser obreiro. Louvado seja o nome do Senhor por todas as bênçãos na igreja de Sorriso. No sábado, na igreja Baúm Center, em Cuiabá, Mato Grosso, foi realizada a evangelização de Sias. Foi realizada a evangelização de classes na Igreja Cristã Maranata, no Borro Center, em Cuiabá. Onde o pastor responsável ali é o pastor Hernandes. Ali, os irmãos contaram com a presença de 72 participantes, sendo 13 visitantes. O Senhor falou com cada um que estava ali presente, visitando os corações. Em Cáceres, Mato Grosso, foi realizada na quinta-feira a evangelização de Sias. No evento, Deus operou uma bênção, falando no coração de cada um que estava ali presente. E as crianças que estavam ali pediram orações para os seus familiares. Em Pontal da Araguaia, no domingo, foi realizada a evangelização de Sias. Foi realizada a evangelização de classes na Igreja Cristã Maranata, Pontal da Araguaia, no Mato Grosso. O pastor responsável ali é o pastor José Carlos de Araújo. E os irmãos contaram com a presença de 13 visitantes. O Senhor falou profundamente com cada irmão que estava ali presente, para honra e glórias ao Senhor. Em Rondonópolis, Mato Grosso, foi realizada no sábado a evangelização de classes. Toda a igreja se envolveu nos preparativos e foi motivo de grande festa e comunhão entre os irmãos. As classes aprenderam sobre o arrebatamento da igreja fiel. Muitas vidas foram alcançadas. Foi mais um evento que marcou as classes. A Igreja Cristã Maranata, em Vila Nova, Goiânia, Goiás, realizou na terça-feira um culto de ceia, onde o Senhor falou profundamente com sua igreja, com uma visitação maravilhosa do Espírito São. Após o culto presencial, na quinta-feira, um grupo de irmãos da Igreja Cristã Maranata, Vila Nova, saíram encantadas às ruas das imediações da igreja, para entrega de convites. No sábado, aconteceu a evangelização de classes na ICM Vila Nova. Onde estiveram presentes com a igreja, trinta visitantes, participando e recebendo o ensino revelado sobre o arrebatamento da igreja fiel. Foi uma grande bênção, pessoas se quebrantando e glorificando ao Senhor. No sábado, na Igreja Cristã Maranata, em Setor Bueno, em Goiânia, Goiás, por orientação do Senhor, foi realizada uma madrugada especial com os familiares da igreja. O Senhor operou de muitas formas um momento de renovo e restauração, onde o nome do Senhor foi glorificar. Jorge, é com você. Voltamos semana que vem, trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz e o Senhor Jesus a todos. Obrigado, Raiane, pelas informações. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. E agora nós vamos para os nossos correspondentes, né? Falamos um pouquinho do nosso país. Vamos agora para o exterior, porque a obra no exterior, ó, só tá crescendo, hein? Só tá crescendo. Vamos começar pela América do Norte. Vamos falar sobre aquilo que Deus tem feito na obra do Senhor nos Estados Unidos. A nossa irmã Isabela Peltos já tá aí com a gente, com a câmera ligada, né? Câmera aberta, microfone já tá ligado. Irmã Isabela, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Olá, Jorge e irmãos. A paz do Senhor Jesus. A Igreja Cristã Maranata Framingham, em Massachusetts, está comemorando 15 anos desde a abertura do templo próprio naquela cidade. A operação do Espírito Santo marcou os cultos especiais de glorificação, com dons que falaram profundamente à igreja e aos visitantes, e cântico espiritual, aleluia. A ICM Framingham está sob o ministério do pastor Donald Peltos, auxiliado pelo pastor Regis Martins. Os pastores Alessandro Afonso e Samir Abassov trouxeram uma mensagem no sábado e no domingo à noite, respectivamente. O pastor Alessandro tem mais informações. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é o pastor Alessandro Afonso. Estou aqui na igreja de Framingham e gostaria de relatar um pouco da experiência maravilhosa que tivemos aqui nessa noite. Durante todo o mês, a igreja estará glorificando a Deus em comemoração pelos 15 anos da obra do Senhor estabelecida aqui neste local. Tivemos hoje o primeiro culto especial, a abertura. O Espírito Santo visitou a nossa operação. A igreja estava liberta, glorificando a Deus pelos grandes feitos que Deus tem operado no meio da igreja fiel. A paz do Senhor a todos. No Canadá, os jovens da ICM Toronto participaram de uma vigília no sábado. O pastor Cesário Souza trouxe uma mensagem sobre os benefícios de uma vida de oração para os jovens, seguindo o exemplo de Jesus. Após a vigília, a ICM Toronto participou do culto de ceia em glorificação, que marcou o encerramento do mês da dedicação. Na manhã de domingo, após a escola bíblica dominical, houve a promoção de classes. A ICM Toronto está sob o ministério do pastor Cesário Souza, auxiliado pelos ungidos Lucian Anderson Ferreira e Sérgio da Silva. As evangelizações de crianças, intermediários e adolescentes, com o tema O Arrebatamento da Igreja Fiel, continuam a ser realizados na América do Norte. Em Massachusetts, nos Estados Unidos, a ICM Uster ficou superlotada, com mais de 40 participantes das classes, entre os mais de 100 presentes. O pastor Samira Bassov e o ungido Marcos Paulino vão nos dar mais detalhes. Mãos à parte, senhor Jesus, estamos falando aqui de Uster, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Estamos em intervalo do nosso seminário de outubro, tivemos aqui 115 presentes, e agora vamos ter o culto de ser atento. Eu, Marcos Paulino, o Samira, estamos aqui para dar um pequeno testemunho daquilo que o senhor operou aqui nessa noite. Louvado, seja o nome do senhor, foi uma grande bênção, uma operação do Espírito Santo tremenda, vendo até os adultos se quebrantando na palavra do arrebatamento. Os professores, as amas que foram muito felizes na condução, na transmissão da palavra, foi uma operação tremenda, o senhor deu vários dons sobre os andas do senhor operando nesse lugar. Nós fomos muito sofrido, gente, sempre, sem contenção, boa na visão, mas esperamos, né? É, né? O povoado, seja o senhor. A igreja é toda envolvida, né? Uma bênção. A igreja de Uster está passando por uma fase maravilhosa por causa do envolvimento dos menores também. Glória a Jesus. Amor. Em Málvoro, das 40 crianças, intermediários e adolescentes presentes, metade era de visitantes, que não se intimidaram com a chuva forte. A ICM Milford evangelizou e recebeu 72 visitantes entre adultos e crianças para a glória do nosso Deus. A ICM Milford também glorificou a Deus com uma ceia pelo mês da dedicação. Em Framingham, a igreja recebeu um total de 43 visitantes para a evangelização. A classe de 0 a 3 foi uma bênção. Na Flórida, em Fort Myers, pais de crianças convidadas ficaram maravilhados ao escutar pela primeira vez sobre a breve volta de Jesus. A ICM Fort Myers ainda participou de um culto de ceia de encerramento do mês de outubro. Na costa oeste americana, no estado de Washington, o ponto de pregação em Seattle levou a mensagem do arrebatamento da igreja fiel para a classe de bebês. Em Vancouver, a ICM se alegrou com o seminário de classes e com a ceia pelo mês da dedicação. E na ICM Ajax, visitantes receberam uma bênção ao ouvirem pela primeira vez sobre os toques das trombetas e seus significados proféticos. Glórias a Deus! Semana que vem vamos trazer mais informações da América do Norte. Paz do Senhor Jesus, Jorge! Obrigada, Isabela Pelto. Um abraço aos irmãos dos Estados Unidos, irmãos da América do Norte. Um abraço aos irmãos do Canadá também, que estão sempre nos acompanhando aí no exterior. E agora vamos para... Atenção, hein? Vamos falar sobre a obra na Europa. Nossa irmã Rebeca Ribeiro já está pronta, levando, trazendo para a gente mais informações aí da Europa. Ela que está em Portugal e você, é claro, fica sempre bem informada aqui no Maraí News. Paz do Senhor, irmã! A paz do Senhor Jesus, Jorge e irmãos, no encerramento do mês da dedicação aqui na Europa, ocorreram diversos cultos em glorificação ao Senhor pelas experiências concedidas durante este mês tão especial. Começamos com um culto na Igreja de Aya, na Holanda, onde ali foi realizada a primeira ceia. Aleluia! Os irmãos estavam em festa e regozijantes por esse momento especial que a Igreja tem vivido. Louvado seja o nome do Senhor! A Igreja de Aya está sob o Ministério do Pastor Anderson Vilaça. Em Portugal, ocorreu a realização de diversos cultos especiais com a ministração de ceia. Na ICM, carregado na região central, a Igreja que está sob o Ministério do Pastor Ronald Teixeira glorificou o Senhor pelas bênçãos concedidas e a alegria do Espírito Santo que tem sido notória na vida dos irmãos. Esta mesma alegria tem alcançado os nossos irmãos que estão ao norte do país, na Igreja de Coimbra. A ICM que está sob o Ministério do Pastor Ronald Teixeira, auxiliado pelo Pastor Rodrigo Gonçalves, esteve em comunhão para ceiar com o nosso Deus. E na ICM Leiria, sob o Ministério do Pastor Ronald Teixeira, auxiliado pelo Pastor Luiz Carlos Nardi, a festa da ceia foi ainda mais especial, pois nesse mês que é voltado à dedicação, diversos irmãos foram chamados para realizar funções na Casa do Senhor. Aleluia! As nossas crianças, intermediários, adolescentes e a classe de 0 a 13 gestantes participaram da grande bênção que é a evangelização do mês de outubro. As nossas igrejas na Inglaterra realizaram uma grande festa com as cias na Igreja de Oxford, sob o Ministério do Pastor Charles Sibien. Houve uma grande alegria com as crianças entoando os louvores e fazendo os gestinhos. Que maravilha! Na ICM Londres 2, sob o Ministério do Pastor Ademir Lodge, a operação do Espírito Santo foi notória e as crianças estavam atentas a cada detalhe do ensino transmitido pelas professoras. Glória a Deus! E da mesma forma, a Igreja de Burnemouth, que está sob responsabilidade do Pastor Luiz Brumatti, esteve em festa com as cias aprendendo a importância da vigilância, porque em breve o Rei vem. E na Igreja de Istibán e também no ponto de pregação localizado em Shortenham, na Inglaterra, as crianças, intermediários e adolescentes participaram dessa grande festa que é a evangelização do mês de outubro e puderam desfrutar da comunhão com o Senhor. Glória a Jesus! A Igreja de Istibán e também o ponto de pregação estão sob responsabilidade do Pastor Paulo Vinícius. Agora vamos para a Espanha, onde as crianças na ICM Pamplona viveram a bênção de participar da evangelização e glorificaram o nome do Senhor pelo ensino maravilhoso transmitido. Na ICM Irum, as cias louvaram o nome do Senhor e cheias de alegria anunciaram a volta de Jesus. A ICM Pamplona e a ICM Irum estão sob o Ministério do Pastor Roberto Paulo. Em Barcelona, sob o Ministério do Pastor Eduardo Campos, as nossas crianças não cessaram de cantar e glorificar o Senhor nesse dia tão especial. E na capital Madrid, as cias também bem dizeram adeus durante toda a aula e estão ainda mais dedicadas à obra do Senhor. A ICM Madrid está sob o Ministério do Pastor Roberto Paulo. Já na Itália, a igreja que está em Florença, a chuva e o mau tempo não foram impedimentos para que as crianças participaram desse momento de comunhão e alegria. Ali, as cias louvaram ao nome do Senhor e juntas contaram a todos a bênção que o nosso Deus tem operado. A igreja em Florença está sob o Ministério do Pastor Melqui Coelho. E terminamos essa edição com a evangelização que ocorreu na Igreja do Porto, em Portugal. As crianças no norte do país estavam cheias de ânimo e alegria para dizerem que Jesus em breve virá. Aleluia! A ICM do Porto está sob o Ministério do Pastor Marcos Vinícius. A paz do Senhor Jesus a todos e até a próxima semana com mais eventos da Europa. Obrigado, Rebeca! Um abraço a todos mais uma vez aí na Europa, os irmãos do exterior que estão nos acompanhando. Gente, gente, olha só, hein? Quase chegando a um milhão de inscritos no YouTube, hein? Você vai ajudar a gente? Vai poder nos ajudar? Então vai correndo aí, pega o celular, isso, faça a sua inscrição no nosso canal, clique em curtir, compartilhe o nosso link, está quase chegando a um milhão, quase chegando a um milhão, e você vai nos ajudar a evangelizar, seja uma ferramenta, um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. E olha, o trabalho de evangelização está na palma da sua mão, é isso mesmo, você pode estar usando o seu computador, usando aí o seu celular, então vamos evangelizar, está quase chegando a um milhão, e nós estamos aqui nos despedindo do Maraí News. Teve algum evento aí na sua região? Envie para esse endereço aí, o nosso e-mail, manainews.com.br Que Deus abençoe, e vamos chegar a um milhão, hein? A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus!